Beleza galera? Seja bem-vindo ao canal Doutor Auto Mecânica, eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje nós vamos fazer um Fusca 69 Fusquinha tá lindo, 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 lindo Ele veio aqui porque tá falhando bastante e não consegue andar com o carro, né? Então a gente vai dar uma revisada nesse carburador, vamos reformar esse carburador E o carburador não combina com o distribuidor Então a gente vai dar um jeito aí de fazer tudo combinar, funcionar bem Vou explicar um pouquinho no meio do vídeo pra vocês E vou mostrar também umas velinhas que nós tiramos de um Fiesta aqui, que vocês vão dar risada O pessoal colocou as velas sem apertar, mas vocês tem que ver aonde que a vela ficou E depois a gente vai dar um rolezinho com esse Fusca depois de pronto aí pra gente ver como é que ficou Vamos trabalhar? Então eu vou mostrar um pouquinho desse Fusca pra vocês, esse Fusquinha 69 aqui, tá lindão hein pessoal? Tá muito bonito o Fusca Como eu falei pra vocês, ele tá morrendo bastante, né? Então a gente vai dar uma geral aí no carburador, ver o que mais tem de errado aí Vou mostrar um pouquinho aqui por dentro pra vocês Opa, aí ó Olha que beleza galera, todo branquinho, olha o acabamento da porta, forro de porta Fusquinha aí, ele usa pessoal, carrinho de criança aí ó Cadeirinha né, que carrinho, cadeirinha de criança aí no carro Sinal que usa o Fusca mesmo, não tá de enfeite não, não é só pra ficar bonito na garagem não Usa mesmo Vamos mostrar um pouquinho aqui ó, tem as ligações É... As mangueiras estão todas certinhas, ó que beleza Tá bonito hein o Fusca hein A gente vai dar uma geral, pode ver que tem um pouquinho de excesso de combustível aí O carro tá morrendo bastante, falhando Está aí tudo certinho, o que mais precisa ser feito aí Então a gente vai tirar esse carburador agora pra gente ver o que a gente vai fazer nele Já removemos aqui o carburador, marcas de excesso pra tudo Esse carburador tá dando bastante excesso, não está injetando Eu já dei uma com a mão só que tá um pouquinho difícil Mas a gente já apertou aqui ó, injeta mal, olha lá ó Tem hora que não injeta, a gente vai apertando aqui, olha lá ó Tá bem ruim mesmo Olha lá, só injetou um pouquinho Deve estar um pouco entupido o injetor E aqui tem a marca ó Quando o carburador tá meio úmido aqui perto desse eixo aqui Normalmente é excesso de combustível Aqui por cima provavelmente derramou combustível até pelo respiro da cuba né E essa parte aqui é o respiro da cuba pessoal Isso aqui não é gicle, não é nada viu Isso aqui é pra entrar ar ali Pra deixar a cuba do carburador aí sempre no nível certinho Por quê? O que acontece? Se ela for totalmente fechada a cuba do carburador Como é que o combustível vai sair né Vai entrar só combustível aqui e vai sair pelo gicle Não, precisa ter um respiro né Que nem o tanque tem um respiro A gente vai dar um trato Ver se vai precisar fazer o embruxamento Aqui eu vi um joguinho no eixo Mas eu vou desmontar pra ver primeiro Vamos dar um trato legal nesse carburador aqui Deixar legal mesmo, bem bonito também Além de fazer um serviço bem feito aqui A gente vai deixar bonito porque o carro merece né É um carro muito bonito, todo conservado É um Fusquinha 69 O carburador tá certo Ele não é um motor BJ né Esse ano aí é um motor BF 1300 Quando o motor é BJ pessoal Dos Fusca 1300 L E tem alguns outros Fusca que também saiu Com o motor BJ Tem um S aqui no final Que é o carburador 30 Peak S Esse tá certo pra esse motor aqui A gente vai dar um belo trato Depois a gente vai desmontar pra ver como é que ele tá por dentro Aí pessoal o que eu falei pra vocês Motor BF Então o carburador tá certo É o carburador 30 Peak normal Quando o motor é BJ O carburador é o 30 Peak S É uma configuração de carburador totalmente diferente Já tenho vários vídeos aí falando sobre isso Acho que eu vou deixar um aqui na descrição Pra quem quiser assistir Dá muita polêmica toda vez que eu falo isso Que o pessoal fala que não tem nada a ver Que não sei o que Pessoal a gente tem as tabelas originais aqui A gente sempre fala sobre isso Agora uma coisa que a gente notou É que esse modelo distribuidor Não é pra esse tipo de carburador Porque esse aqui é aquele distribuidor Tampa baixa E o que acontece O carburador quando usa esse vácuo maior aqui Ele tem um cano que atravessa O cano do avanço atravessa o corpo do carburador Não vai pra base Quando a tampa é alta O furo ali da lateral do carburador O cano do avanço vai pra base Então tá errado A gente vai tentar O cliente já falou pra gente Tentar arrumar o distribuidor certo Pra gente colocar aqui Eu não tenho mais o carburador Que tem o cano ligado direto Muita gente fala Ah faz um furo aí Não sei o que Não pessoal A gente não faz furo em carburador A gente não faz adaptação A gente faz a coisa certa Então ele já optou pela tampa alta Eu falei pra ele Poderia até trocar o corpo Mas eu não tenho aqui Se você quiser ir atrás Ele falou assim Ah não Prefiro trocar o distribuidor Colocar um distribuidor de tampa alta Fica um pouquinho mais moderno A gente vai fazer isso Mas você vai tirar O original do carro Vai colocar Pessoal Ele quer que o carro anda bem Esse aqui também funciona bem Esse aqui funciona bem Com o carburador certo Como a gente não tem O carburador ali certo Pra esse tipo de distribuidor Ele combina com o motor Mas o distribuidor é diferente Então a gente vai fazer Essa modificação com o distribuidor Porque o cliente mesmo pediu Se ele falasse assim Não Eu prefiro manter Original Então Teria que correr atrás De um corpo Com o furo Passado pelo carburador Depois no próprio carburador Eu mostro pra vocês O que eu estou falando Pessoal A gente tirou o carburador Do descarbonizante Aqui né Pra tirar aquela graxa Que vocês estavam vendo Acabei esquecendo De filmar o carburador Aberto aí E a gente achou Um corpo pessoal Pra colocar Então a gente não vai mais usar Esse corpo aqui Que eu falei pra vocês Esse corpo Teria que ter O caninho aqui ó Pra aquele distribuidor Mas Procuramos aqui No nosso estoque aqui E achamos o Certo aqui ó Esse aqui É o certo pessoal Então a gente vai dar Um banho químico nele Deixar ele bonitinho Tá vendo o que eu falei pra vocês Tá vendo esse cano aqui É esse cano Que vai puxar o avanço Daquele distribuidor lá Ele vem por aqui E entra reto E entra aqui dentro Esse modelo Que estava aqui no lugar Não tem ó Tá vendo Ele não tem esse cano Pra onde que vai Essa ligação Ele vai pra base Ele vai aqui pra dentro Aqui seria o cano Que puxava Nesse caso aqui A gente não vai mais usar Esse corpo A gente não vai precisar Trocar o distribuidor A gente vai dar um banho químico Nesse aqui Esse aqui tá parado Aqui um tempo Por isso que a gente Precisa ver as esferas Tudo certinho Estava encostado aqui Mas a gente vai dar um jeito Vamos fazer um embuchamento nele Deixar ele todo novinho Ele tá até bonito né De olhar assim Mas a gente vai deixar mais bonito ainda E montar com esse daqui Nós vamos montar aqui Com tudo novo né Eixo Pra fazer o embuchamento As buchas A borboleta Com o tempo Ela vai entrando Uma quantidade de ar Acima do permitido A gente vai deixar tudo original Giclagem original Tudo bonitinho A tampa já tá aqui A tampa a gente já tirou Da química né Essa tampa que a gente vai usar Só vamos trocar o corpo E colocar a giclagem aí De acordo com o ano do carro Pessoal Já estamos aqui com a tabela né Pra gente montar esse carburador aí O carburador tá na química lá A gente vai dar um banho Deixar bem bonito 1300 De 68 a 74 Esse carro aqui é 69 Gicle principal 125 Que é esse daqui Que a gente vai usar Misturador 125Z Que é esse aqui ó Misturador né Gicle de ar né Misturador e gicle de ar Nesse caso aqui Tubo injetor 70 Direcionado na fresta Então a gente vai usar Um tubo da Iguaçu Aqui ó Número 70 Agulha 151 Fusca é sempre 151 né A gente tá usando uma agulha aí Da DS Junta da Harlem E gicle de marcha lenta Aqui ó Gicle de marcha lenta 55 Então Tá tudo batendo Esse aqui é o giclezinho Novo de marcha lenta A gente vai colocar Tudo novo É só tirar o carburador Da química Que a gente já vai Colocar os eixos E a borboleta Deixar tudo novinho Pessoal Esse carburador Vai ficar muito bonito A tampa tá aqui já ó Que a gente já tinha mostrado Pra vocês Daqui a pouco a gente monta E mostra aí Ele todo pronto Aí pessoal Carburador pronto né Tudo no jeito aqui Agora carburador certo Para o distribuidor lá A gente achou que ia trocar O distribuidor E deu certo A gente tem um corpo Desse aqui Carburador ficou Zerado hein Bonito Toda a gicleagem original Tudo novinho Agora a gente vai instalar E vamos ver como é que ficou Estamos fazendo a troca Aqui das velas De um Ford Ka Aqui E dá uma olhada Que a gente descobriu Quando a gente tirou As velas pessoal A vela não foi apertada Até o final ó Olha como a rosca aqui Tá suja ó Nenhuma das velas Foi apertada até o final Pode ter estragado a rosca Porque a faísca Ficou batendo na rosca ali né Pode ter carbonizado Vai ser um pouco difícil Colocar as velas novas aí Depois a gente vai descobrir Por que que fizeram isso Pode ser que eles afastaram As velas porque o carro Tava queimando óleo E inventaram esse tipo De coisa aqui Pra ver se afastava a vela Da cabeça do pistão né Ou foi alguém que não sabia Fazer a troca das velas Não apertou até o final Essa Algum motivo tem pra isso né Mas é estranho né Nunca peguei nenhum carro Assim que todas as velas Tivessem desse jeito Parece ser proposital mesmo Aí pessoal Estamos trocando mais uma também Isso aqui a gente troca direto Válvula termostática do Fiesta Saiu direto E olha a situação Que chegou essa daqui Pra gente pessoal Olha os pedaços soltando ó Tentaram resolver aí Passando durepox O cano já tava quebrado Vazando um monte de água Essa daqui já é a elétrica né Então ela abre com diferença Temperatura Quando o carro tá abastecido Com álcool É uma temperatura E quando tá abastecido Com gasolina Ela abre em outra temperatura A gente também tá usando Uma da Iguaçu É a única marca Que a gente confia aí E essa aqui também tem os 30% De fibra de vidro Que não deixa acontecer Isso daqui Dela ficar toda Estourada Ou deformar Essa aqui tá bem Estourada mesmo Essa aqui A gente vai mandar Já vamos colocar Ela completinha aí né Sensor de temperatura Carcaça e válvula Dá pra você comprar Separado né A válvula termostática O sensor Mas a gente sempre coloca Completa pra toda A peça Tem a mesma quilometragem né Pra não dar dor de cabeça Aí pro cliente Não ficar trocando E outra coisa Que ela tem de diferenciar Esse modelo aqui É esse reforço aqui ó Se você pegar essa daqui Não sei se essa daqui É original Mas vocês tão vendo Aqui ó Esse cano aqui Costuma estourar também Essa daqui já começou Trincar Olha o trinquinho aqui ó Tá vendo ó E a da Iguaçu Tem esse reforço Com os parafusos aqui ó Não é pra mexer Não é pra tirar Mas já vem reforçada Pra não ter o perigo Desse cano plástico aqui Ficar balançando E quebrar né Já pensam em tudo aí Ah o código dessa daqui É diferente da outra Como essa daqui É elétrica Essa daqui é a 601 30 36 100 Aí pessoal Já instalamos o carburador Aqui no lugar É Já fizemos a referência Aqui na correia Aqui na Polia né Na verdade Tem esses dois piquezinhos Aqui que é pra marcar A polia Eu marquei um pouquinho De giz aqui Só pra mostrar pra vocês Aí a pistola de ponto Já tá aqui Tá ligada né Positivo Negativo E primeiro cilindro E primeiro cilindro lá Pra gente testar O que é importante ver aqui Se tá no ponto E se tá avançando né Agora tá com o corpo certo Batendo com o distribuidor Então toda vez que a gente acelerar aqui ó Ele tem que jogar pra frente Aqui essa marca É sinal que tá funcionando bem Se não acontecer isso aqui O que acontece O carro fica xoxo Ruim pra andar É sinal que o distribuidor Tá com defeito Ele está estático Pode ser a cápsula Alguns modelos tem o centrífico ali dentro Então não nesse modelo né Esse aqui é só a cápsula Que puxa aqui E se acontecer De não ir pra frente Tem que dar uma olhada No distribuidor Que tem algum defeito Nesse caso aqui A gente fez a Bateu né Distribuidor com o carburador Agora Agora tá beleza Vou dar partida aqui Pra vocês verem Aí pessoal Vou mostrar um pouquinho Pra vocês aqui Olha lá A marca né Tá um pouquinho adiantada A gente vai acertar isso Mas vou mostrar pra vocês Como ele Ele responde bem Ó Tá vendo A marca tem que ir lá Pra frente Belezinha Se eu tirar o avanço aqui Pode ser que ele ainda Vai um pouquinho mais pra trás Olha aí pessoal Ele ainda tá um pouquinho Adiantado Tem carro que responde Melhor nessa marca E tem carro que responde Em cima do ponto E agora a gente vai Colocar ele um pouquinho Mais atrasado É só mexer aqui No distribuidor E depois a gente vai Dar um rolê aqui Pra ver como é que ficou Aí pessoal Vamos entrar aqui Pra dar um rolezinho Nesse Fusca Vamos ver como é que ficou Aí A saída dele A saída dele Você responde bem Então o que é que a gente vai dar uma volta aqui Pra ver como é que ficou Aí pessoal O carrinho ficou Show hein Estamos voltando aqui Pra oficina A oficina tá Lotada Essa daqui A gente tá usando Só pra guardar os carros ainda Quase a gente não usa aqui Não tem os elevadores ainda né E agora a gente vai Regular o parafuso da mistura Aqui novamente Pessoal O parafuso da mistura É esse daqui ó Como é que você vai fazer Pra regular aqui Pessoal Tentar achar a chave De novo aqui Você vai apertando Até você sentir Que o carro vai querer dar uma morridinha Ó Aí você vai dar uma voltadinha nele Vai voltando Até ele firmar Então é sempre assim Vai apertando Até você sentir Que o carro vai morrer E vai voltando aos poucos Até você sentir ele firmar Firmou É a regulagem pessoal Vai ficar redondinho Se você fizer isso E não Você for apertando Quando o carro não ficar bom É porque tem alguma coisa No carburador Entrada de ar nos coletores Eixo gasto Borboleta Quando o carro está bom Tudo perfeito O carburador está perfeito Quantidade de combustível Ele dá regulagem Quando o carro Está Que tem alguma coisa errada Ele não vai dar regulagem Agora o carro está no ponto Tudo certinho Aí fica uma beleza Carburador empuxado Carburador certo Para o distribuidor Aquele negócio De tantas voltas Para frente pessoal E tantas voltas Para trás Com a chave Ah vou dar um quarto De volta Pessoal esquece isso Se fosse para dar um quarto De volta E o carro ficava bom Ele vinha travado Com o parafuso Na posição Não que você tivesse Que fazer a regulagem Entendeu Então Você vai sentir o carro Se o carro ficou bom Ou não Agora ele ficou Super paradinho Redondinho É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Do rolezinho Que a gente deu no Fusca Esse teste drive Que a gente sempre faz Aqui o pessoal gosta Para caramba Se você gostou Dá aquela curtida Se inscreva no canal Se você não for inscrito Se inscreve Clica no sininho Que tem aí do lado Toda vez que eu postar vídeo Novo Já vai aparecer para você Normalmente a gente Posta vídeo de terça e quinta Ou terça e sexta E alguns vídeos diferentes A gente acaba postando No sábado ou no domingo Desde em quando Vou deixar o nosso Instagram Aqui A gente sempre deixa Algumas dicas lá Entra no Instagram Da gente aí Acompanha a gente lá também A gente dá umas dicas diferentes Não é o mesmo conteúdo Aqui do canal Facebook Também vou deixar O Facebook da oficina E o Facebook De um grupo muito legal Que é só para mecânico O mundo dos mecânicos automotivos Quase que não saiu Então Clica aqui embaixo Aqui você abre a descrição E vai vendo aí O que a gente colocou Na descrição do vídeo Beleza? E vou deixar mais outros Dois vídeos aqui De outros serviços Que a gente fez Até o próximo vídeo Galera Falou! E vai ver a descrição do vídeo E vai ver a descrição do vídeo E vai ver a descrição do vídeo